Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, nós estamos hoje com a casa cheia e a Assembleia Legislativa é a casa do povo, a casa da cidadania e toda manifestação é muito bem-vinda. Toda manifestação é muito bem-vinda. Aqui nós já recebemos inúmeros movimentos sociais, entidades representativas dos vários segmentos da sociedade. E o papel da Assembleia Legislativa é intermediar junto ao governo do Estado ou as autoridades competentes para que ouçam o clamor da população que visita esta casa de leis. Queria, senhor presidente, dizer que hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com a representação dos aposentados, que depois de um ano e meio já de luta, conquistou mais um avanço que é esse projeto que nós vamos votar hoje em primeira, isentando dos 14% as pessoas que têm as comorbidades. Eu quero render as homenagens a esse grupo aguerrido que sempre tem vindo aqui à Assembleia Legislativa fazer essa luta. Mas hoje estamos recebendo aqui os policiais civis, estamos recebendo aqui os peritos criminais, médicos-legistas, os papiloscopistas. E eu quero corroborar aqui as palavras do deputado Roberto Rachioca. Nós já votamos aqui nesta casa auxílios, vantagens, inclusive do Tribunal de Justiça, Ministério Público e do próprio Executivo, para categorias que têm salários bem maiores do que esses que estão aqui representados por esses servidores. E eu penso que nós precisamos, senhor presidente, fazer este papel de levar ao governo do Estado, sensibilizar o governo do Estado, para que também dê atenção a essas categorias. Segundo eu li na faixa, peritos têm o sexto pior salário do Brasil. Os policiais civis estão com o décimo sexto, décimo sétimo salário do país. Nós precisamos, então, sensibilizar o governo para justamente valorizar essas categorias. Então, senhor presidente, eu já estou a vários mandatos aqui na Assembleia Legislativa e nós sempre cumprimos com esse papel de buscar a abertura de uma negociação, de levar o governo a atender os representantes das categorias, que, na verdade, quem está lá na ponta atendendo a população, a cidadania, são essas pessoas que estão aqui presentes hoje na Assembleia Legislativa. Então, quero dizer que toda manifestação é bem-vinda e o nosso papel é ser porta-vozes, interlocutores, junto ao governo do Estado, das reivindicações justas que estão sendo trazidas aqui hoje na Casa. Obrigado.